Fala pessoal da Limited Edition, mais um review pra vocês. Review agora dessa peça da Iron Studios, que é o General Outrider do Avengers Endgame. Vamos dar uma olhadinha na caixa primeiro. A caixa é enorme, é uma embalagem bem maior do que as embalagens padrão da Iron Studios. Vamos dar um giro. Aqui a gente tem a parte posterior, onde mostra o produto finalizado como é, né? E aí a gente tem a outra lateral, a parte de baixo e a parte de cima da caixa. Então a gente vai abrir ele aqui e vamos dar uma olhada como a peça vem embalada. Ela vem muito bem protegida, ela é toda envolta. Nessa embalagem de isopor. Você vê que ela é toda muito bem protegida. Esse símbolo aqui da Iron indica a parte, que você... Indica a forma como você vai abrir a embalagem. Então sempre que você for abrir um produto da Iron Studios, coloca numa mesa e deixa o símbolo da Iron Studios pra cima, ok? Agora a gente vai abrir essa peça, a gente vai tirar o produto do isopor e já volto pra mostrar como que é. Aqui a gente já tem o produto Outrider na mesa, na bancada. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem três braços pra cada lado. Em cada lado do tronco são três braços. A gente tem a base, uma base bem bacana. A parte de baixo da base vem escrito General Outrider. A base ela é alta. Ela mostra várias peças como se fossem pedras retorcidas e partes metálicas, brigalhões e tudo mais. Ela tem uma plasticidade que simula uma destruição bem bacana, bem interessante. E aqui a gente tem o General Outrider. Ele é todo detalhado, como vocês podem ver. Ele tem todo um acabamento. Ele tem vários detalhes aqui nas costas, também no rosto. E agora a gente vai montar ele e vamos dar uma olhada com o fio. Primeiro passo da montagem, pega a base, esse pino aqui você coloca na parte de baixo, com todo o cuidado do mundo. E aí ela vai deslizando, deslizando. E o pezinho da frente aqui, ele tem que encaixar exatamente nessa parte. A base, ela tem um aprofundamento exatamente no local onde você encaixa o pé frontal. Então a gente tem os seis braços. Os braços maiores são em cima e aí vai diminuindo. Eu vou começar montando com os menores. Então a gente encaixa aqui. Deixa eu só ver a posição certa, tá vendo? É muito fácil de encaixar porque cada encaixe de braço leva um imã. Então tem um imã interno e um imã externo. Então você só vê o posicionamento certo e a peça praticamente entra sozinha, tá? Vamos girar aqui, colocar esse outro braço. E vamos encerrar o lado esquerdo dele. Vamos agora terminar o lado direito. Vamos dar uma olhada aqui no posicionamento. E a última peça. A peça está disponível nesse exato momento da publicação do vídeo na loja. Então você pode acessar o nosso site. O endereço do site está na descrição. Você pode mandar uma mensagem também no WhatsApp da loja. Isso mesmo. Vai na descrição que tem o WhatsApp da loja. Gostou desse vídeo? Gostou dessa peça? Comenta aqui no YouTube mesmo. Dá um joinha. Ajuda a gente a crescer o canal. Se inscreva e compartilhe este vídeo com o maior número de amigos possível. Tá ok? Obrigado pessoal. Até o próximo review. Transcrição e Legendas por Queridos Cristos